Meus amigos e amigas, nós estamos celebrando 300 anos da aparição, dessa imagem milagrosa de Nossa Senhora Aparecida, aqui no Rio Paraíba, bem pertinho de nós, aqui no Porto Itaguaçu, aqui em Aparecida. Bem, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre três pontos, pelo menos três pontos, de muitas coisas que nós podemos falar sobre esta devoção. Eu fiz um programa, inclusive, pela TV Canção Nova, com o arcebispo de Aparecida, D. Orlando Brandes, onde ele, durante uma hora e meia, ele colocou muitas coisas maravilhosas sobre esta devoção. Eu gostaria de destacar três pontos. Em primeiro lugar, o milagre. É um milagre, não tem dúvida que é um milagre. Os pescadores ali, três pescadores foram intimados, a pescar, porque o governador da capitania, aqui em São Paulo, estaria aqui em Guaratinguetá, onde estava a cidade de Aparecida na época, que não era cidade ainda. Mas os pescadores pescaram, 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 e nada, não pegaram nada. E era um rio muito piscoso, o Rio Paraíba. Tinha dourados imensos, tinha piabas, tinha... tudo que era de peixe. Isso em 1717. Não havia poluição nem nada disso. Bem, eles que lançaram a rede e veio o corpo da imagem, mais ou menos de 30 centímetros. Depois, num local, um outro local, eles lançaram a rede de novo e veio a cabeça da imagem, e que encaixou certinho no corpo da imagem. Quer dizer, não há chance de ser sorte, coincidência, milagre. Ou seja, Nossa Senhora quis, dessa forma, muito simples, através de uma imagem dela enegrecida, ela quis ser a padroeira do Brasil. E aí, o segundo ponto que eu gostaria de destacar, além do primeiro, que é o milagre, ela quis aparecer na cor negra, porque o Brasil vivia o auge da escravidão, que depois foi abolido para frente, em 1888, pela princesa Isabel. E nós conhecemos a história maravilhosa daquele escravo que tinha fugido do seu patrão, e o patrão o levava de volta para a fazenda, a senzala, com um colar de ferro no pescoço e nas mãos, acorrentado. Mas passaram por a parecida, pela igreja, onde estava a imagem encontrada, e ele pediu para rezar diante da imagem. Interessante, um escravo já evangelizado. E quando ele rezou, as correntes caíram das suas mãos, e esse milagre, as correntes estão guardadas em Aparecida, incontestável. Então, o segundo ponto que eu gostaria de mostrar é o seguinte, o amor de Nossa Senhora aos que sofrem, aos escravizados, aos doentes, são cerca de 12 milhões de brasileiros que vêm à Aparecida a buscar o consolo, milagre, cura, libertação em Aparecida. Então, deixo aqui um convite. Ela é a padroeira do Brasil. Vem aqui, buscar as suas graças. Ela só está de mãos estendidas, ou de mãos unidas, orando por nós, mas é preciso que a gente venha aqui buscar as suas graças. Pelo menos uma vez por mês, eu vou à Aparecida, participe da Santa Missa, vou lá no altar de Nossa Senhora, rezo por ela, rezo por todos nós. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar é que Nossa Senhora Aparecida é oficialmente padroeira do Brasil. Não é só pela igreja. Por quê? Porque em 1934, quando o Papa Pio XI, por uma bula, um pontifício dele, proclamou Nossa Senhora Aparecida rainha padroeira do Brasil, por isso que você vê aqui a bandeira do Vaticano e a bandeira do Brasil no seu manto, estava presente no Rio de Janeiro o cardeal do Rio de Janeiro em nome do Papa e o presidente da República do Brasil. Na época era Washington Luiz. E ambos, veja, a igreja e o Estado proclamaram solenemente Nossa Senhora Aparecida rainha e padroeira do Brasil. É por isso, meus irmãos, que ela cuida de nós. É um ato cívico e um ato religioso. É por isso que dia 2 de outubro é feriado, porque é também um ato cívico essa proclamação. Então, meus irmãos, temos que rezar muito. Temos que pedir muito a Nossa Senhora Aparecida pelo nosso Brasil. Temos aí uma situação difícil do Brasil, de violência, de profanação, de blasfêmias contra as coisas sagradas. Temos que, aos pés de Nossa Senhora, desagravar o coração dela, ofendido por tantos que se dizem artistas, mas que, na verdade, não são artistas, são blasfemadores. Pedir pelo nosso Brasil por esse estado de corrupção que o Brasil vive, estado de imoralidade que o Brasil vive, pedindo a Nossa Senhora que nas próximas eleições do ano que vem esse país possa ser um país novo, um país diferente, um país modificado. É preciso que cada um de nós, meus irmãos, que é filho de Maria, que é irmão de Jesus, a gente reze pedindo a sua graça e a sua bênção.